Eu quero churro, eu quero churro, eu quero tchurro, eu quero tchurro, eu quero tchurro eu quero tchurro Eu quero tchurro, eu quero tchurro, eu quero tchurru Já cantei barabara, já cantei bereberê, já cantei eu tipo tchutcha-tchurro Pra você piselele, mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do i, se eu te pego E do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando Vem aqui, vou te mostrar Esse rimbalo gostoso É de manhã que eu vou parar Te jogo na parede Te chamo de lagartixa Delícia Delícia A pegada é violenta É meio sadomasoquista Delícia Delícia Quando eu danço na balada A mulherada grita Delícia Delícia Se você tá com vontade Vou te colocar na lista Delícia Delícia Vem Delícia 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 Cheguei na balada Doidinho pra britar A galera A galera tá no clima Todo mundo quer dançar Uma mina me chamou E disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso Ela disse vou te ensinar É uma dança sexual Em Curitiba já pegou Em Porto Alegre E o Porto Alegre explodiu E o Floripa já bombou Aqui no Sul Assina Faz o verão Vai pegar Fica faz o tchá-tchá O Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá Já não o DJ tocar Já não o DJ tocar Já não o DJ tocar Se liga nessa onda Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá Já cantei bará-bará Já cantei berê-berê Já cantei o tchá-tchá Pra você fizer lelê, mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá 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 Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu Tchá 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 Delícia Tchá 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 t Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tcham